E a gente começa agora a mostrar os fatos que marcaram as últimas horas, que marcaram o final de semana. Você vai ver que um suspeito morreu e um outro foi preso depois de uma troca de tiros com a polícia aqui na Zona Sul de São Paulo. A dupla é acusada, gente, de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubar, sabe o que? Relógio, mas não é qualquer relógio não, relógio de luxo. Câmeras de segurança de um prédio flagraram o momento em que o carro dos criminosos bate em um poste. Em seguida, os dois assaltantes descem. Um deles tenta se esconder. O outro já sai atirando contra os policiais que revidam. No tiroteio, um dos bandidos é atingido e cai. O outro, Silvio Barbosa Machado, de 40 anos, foge e é capturado. Ele já tinha passagem por roubo. Nenhum policial se feriu. No veículo, que só parou depois de bater em um poste, estavam dois integrantes da quadrilha especializada em roubar relógios de luxo. Um deles é este homem que aparece nas imagens entrando na farmácia de boné e óculos. Ele rouba o senhor de camisa xadrez. Segundo a polícia, para escolher as vítimas, parte da quadrilha percorria áreas nobres de São Paulo. Entrava em restaurantes e observava quem estivesse em carros luxuosos. Assim que alguém era visto usando um relógio de marca famosa, outro grupo entrava em ação, abordava a vítima e realizava o assalto. Com os criminosos foram apreendidas duas pistolas e cinco relógios. Alguns chegam a custar mais de 20 mil reais. Outras cinco pessoas suspeitas de fazerem parte da quadrilha são procuradas.